Abertura 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 Boa noite Abertura 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 Balançou, 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 balançou Quando essa onda de amor Balançou, balançou Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Quando essa onda de amor Como é que é? Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Vamos atrás de amor Aplausos Eu amo você Ei, banda foda! Naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostando Pra ter você pirar daquele jeito Bom, 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 bom É dor do meu chate, mas tá tudo pesado O amor que não é brincadeira Pegou, me deu lá Vamos esquecer os paletos Joga pra cima Vai, vai! Coeira 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 Levantou Coeira Eu quero ouvir mais uma vez Coeira Coeira Levantou Coeira Levantou Levantou Coeira Coeira Foi você cair no céu E a paixão É verdadeira Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos É hora que quero ouvir Doce 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 dos meus beijos A Eva, Eva, o nosso amor na última palavra Eva, além do infinito eu vou voar Eu vou voar sozinho com você E voando em alto, me abraça a frente no espaço de um instante Eva, me cobre E voando em alto, me abraça a frente no espaço de um instante E voando em alto, me abraça a frente no espaço de um instante Eva, me abraça a frente no espaço de um instante